A parceira com a qual a pessoa se envolveu, mas tens que respeitar. Eu acho que o Valdir, além de desrespeitar a si mesmo, está a desrespeitar a ex-namorada dele. Se ele a qualquer momento podia voltar para a ex-namorada, por que que deixou? Ou por que que foi deixado? Não sei, eu não sei o que aconteceu, não sei quem deixou e quem foi deixado. Mas se ele a qualquer momento pode voltar ou podia voltar, por que que deixou? Ou por que que foi deixado? Quer dizer que já não estava a dar e acabou. Hoje quando tu apareces a dizer que a minha ex-namorada, se eu quiser, é só, mano, mano. Fique quieto, procure a minha ex-namorada, passe essa fase. Não há necessidade de estar aqui a expor-se dessa maneira, a mostrar a infantilidade. Eu pensei que o gajo fosse um gajo adulto, pá. O que? Portanto, tu reprovas esse comportamento do Vlois. Muito mal, mano, muito mal. A mim dificilmente vais me ouvir a falar de uma minha ex-namorada. Acabou, tchau, passou, boa sorte, a vida continua. Eu acho que é este tipo de comportamento que o Valder tinha que ter. Tanto o Valder como o Blois. O Blois também está a se comportar parece uma criança. Não tem que andar a responder às pessoas, tem que curtir a namorada dele, mas nada. Ok. Ok? Exato. Ah, Bruce, vamos lá. Este comentário do... Não, espera. Tu estás a dizer que quem foi infeliz? O Valder artístico é infeliz. Porque, Fred, se tu me perguntares, pergunta-me lá de uma minha ex-namorada qualquer. Ok. Vou te dizer o que eu não sei, ela que se vira, acabou, mano. Ok. Eu acho que isso é maturidade, não sei lá. A minha ex-namorada, se eu quiser, ah, come on, pá. Ou ele ainda está com... gosta dela e não quer nos dizer. Se gosta, vai tentar. Achas que o Valder artístico ainda tem um sentimento pela Mara Joyce? Por que ainda fala dela, mano? Ok. Se tu não gostas... Isto prova que ele ainda tem um pouco de sentimento com... Fred, tu já aposentaste alguma vez na tua vida? Parabéns à minha ex-namorada. Para quê? Nem faz sentido. Para quê? Ok. Estão a chamar a atenção que tu te lembraste dela naquele dia. É convosco, mano. É para ti. E nós talvez já tínhamos esquecido que a Mara... Desculpa. A Joyce. A Joyce já não está com... Estava falando Mara... Mara o quê? Falei alguma coisa eu, mas não metam a palavra na minha boca. Isso foi o Bruce que disse. Maria, isso de Maria e com Bruce. É Maria quem? Não sei. É Maria quem? É Maria quem? Maria o microfone. Ei, 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 ei. Maria o microfone. Ei, é Bruce que disse. Já faz muito tempo. Mas quem é o Maria o microfone? É você. Não, mas sei que você não vai falar de Maria o microfone. Quem é Maria o microfone? Pronto. É negócio de cantar muito. Ou gosta de cantores. Ou gosta de cantores. Eu acho que não há necessidade. Não há necessidade. O Walter é uma pessoa que... Imagina a namorada do Walter como está a se sentir, por exemplo. Você que tem namorado. Como é que ela vai se sentir ele com a namorada dele a dizer Ah, aquela minha e seu quiser reconquistar. É falta de respeito. Tem que ter uma turma. Vamos lá, Bruce. Vamos lá, Bruce. Comentário aí. Bom, vou começar mesmo com esta fotografia que circulou nas próprias páginas do Walter. O Walter é que postou. Sim. Ele próprio colocou lá uma fotografia aos abraços com a ex-namorada. Esta é uma indicação clara que realmente ainda existe algum sentimento. Ok. Não digo que seja... O Walter ainda tem um sentimento. Ainda gosta do... Sim. Não digo que... Eu nem falava de ele. Ok. Não digo que o amor... Ele queira a namorada. Sim. Eu não digo que o amor ainda esteja no mesmo nível de quando se conquistaram ou quando estiveram numa relação. Ok. Mas que ele ainda nutre algum sentimento. E acredito que é um sentimento bom. Se não, nesse dava o trabalho, só de tu te dedicares um minuto ao telefone para publicares uma fotografia da tua ex-namorada, já deve chamar a atenção de quem está ao teu lado. Provavelmente, se eles estiverem numa outra relação, acredito que não é uma relação séria, porque em qualquer tipo de relação séria que seja, uma mulher que permite que você publique uma fotografia com a tua ex-namorada a desejar parabéns. Uma coisa é tu ligares. Parabéns, minha ex, não sei o que é, felicidade. Parabéns por aí. Sim. Um SMS, um WhatsApp é normal. Isto nós fazemos. Não temos problemas em dizer isto na televisão ou na tela ou no Facebook. Mas, quando se publica já na rede social com milhares de seguidores, pessoas a partilharem, é claro que a terceira pessoa irá sentir alguma ofensa. ou, por outra, irá sentir alguma falta de consideração. Então, se ele fez isso, acredito que não tem ninguém sério.